O que é isso? Meu limão, meu limboeiro, meu pé, meu pé de jacaraná É o Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente Dona Creuza, por favor, traz o contrato Para vocês, Wilson Simonal Simbora Um, dois, três É proibido o músico na piscina, Simonal Ele tá mais crioulo como você Que bonice Todas as vezes que eu subo do palco Eu estou representando um homem simples, brasileiro Mas você tem duas Mercedes Onde você tá querendo chegar? Negão não pode ter carrão? Não tenho nenhum envolvimento com política Meu lance é cantar a música pro povo Branco, pobre, rico, preto Nem vem quem não tem Nem vem de cá Ficou gente É do bom Eu fui roubado dentro da minha própria empresa Eu não tenho culpa se você não sabe administrar o seu dinheiro Eu não sei o que tá acontecendo Você delatou Gil e Caetano Você é um dedo duro Eu acho que eu daria um ótimo astro de TV É um dedão só Com toda a malandragem E destruíram o brilho Vamos mudar a opinião pública Pega aquele microfone E bota pra fora Toda a alegria que só você tem E que ninguém resiste Passar pra trás Nem vem quem não tem